Olá, meninas! Hoje vou ensinar pra vocês como é que faz pintar, como pintar o dedo de lar diferente, purpurinado. Então é assim, você encontra em qualquer papelaria aí perto da sua casa, super baratinho, uns 3 reais eu acho, no mínimo, uns 3,50. Tem lugar que você encontra até mais baratinho, é esse glitter aqui, ó. A gente vai pintar o dedo de anelar com ele, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como que é. Olha que fofo que fica, tá vendo? É realmente esses glitters aí que vocês fazem trabalhos, né, pra pôr em cartolina, às vezes a mãe de vocês usa ou até vocês mesmos pra fazer alguma coisa em roupa, assim, né? Então é esse glitterzinho aqui, de papelaria. Bom, vou ensinar pra vocês como é que faz. Olha só que fofo que fica, gente, no dedo anelar, acho super fofé, irmão. Super estilo. O esmalte que eu tô é o da Colorama, é intenso black. Adoro, gente, tô super viciada, vai com tudo e é muito show de bola. Lembrando que o glitter, tá, gente, pode ser de acordo com o seu gosto, tá? Se você quiser, tipo, uma outra cor, é só você ir comprar uma outra cor que você goste, que você acha que combine e tal. Comprei o prata porque eu acho que fica super interessante, né? Dá um destaque muito grande. Dá pra você usar Natal, Ano Novo, balada, né? Muita gente usa embalada, happy hour com os amigos e etc. Bom, então vamos lá, gente. O que a gente vai precisar? Vai precisar de acetona, um recipiente com água, uma toalhinha pra não sujar aonde vocês podem fazer porque a purpurina cai muito, então é importante ter uma toalhinha pra fazer em cima, palitinho de unha normal, um extra brilho, ou então pode ser uma base se você não tiver um extra brilho, e algodão, algodãozinhos. Lembrando que o preto é só uma opção também, tá? Então, assim, você pode usar qualquer cor que você tiver aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu já fiz a minha unha. Vocês podem fazer sua unha normal, porque como é um glitter, então você pode pintar o dedo anelar das mesmas cores dos restantes dedos aí. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que é. Tá abrindo aqui a minha unha. Opa! O esmalte. A minha unha é difícil, né, Brina, galera? Vamos combinar. Dou uma pintadinha nela. Vai borrar um pouquinho, óbvio, né? Depois a gente tira essa catástrofe. Aí ele vai ficar assim, certo? Bem molhadinho. Você espera secar uns 5 minutinhos, que aí... Aí você espera dar uma secadinha, assim. Aí o que nós vamos fazer? No próprio potinho... O meu já tá até acabando, porque eu uso muito. No próprio potinho, você vai pegar, vai virar o potinho assim, e vai pôr o seu dedo aqui dentro. E vai pressionar ele pra cima, ó. Segurar ele assim, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu tô pressionando o meu dedo bem em cima, assim, do potinho. Dou uma batidinha nele pra não cair, né? Não desperdiçar. Ó, dou várias batidinhas nele. Meu, isso daqui suja tudo. Primeiramente, gente, estica assim o paninho. Dá várias batidinhas. Olha como ele sai. Todo gliterinado. Fechou. A gente tira o excesso, assim. Deixa eu dar uma tampadinha pra não cair. O que a gente vai fazer agora? Vai bater o dedo pra sair bem mais, tá vendo? Ó, eu batendo meu dedo. Aqui. Ó, saiu. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar o glitter. Tá? Não coloque em muita força, porque pode borrar na hora que você for tirar. Então, vai pondo... Vai pressionando o glitter... Tipo... Amassando ele, entre aspas, né? Ó. Que demais que fica. Gente, não adianta tirar... Não adianta tirar esses borrões aqui de glitter com acetona. Porque não sai. Não sai com acetona. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse recipiente aqui com a água. Vou pegar o dedo, a pontinha do dedo. E olha, eu vou passar em volta. Olha como já saiu. Você pode até tentar tirar, mas você não vai conseguir. Vai só espalhar com acetona. Então, o ideal é com a água mesmo. Olha isso. Tá super saindo. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar o palitinho, ó. E vai tirar todos esses borradinhos aqui do canto. Pelo menos tentar tirar eles. Tá? Ó. Viu? Aí, a gente vai molhar os dedinhos de novo. E vai passar em volta. Até tirar tudo. Óbvio que tem uns que vai ser teimoso e não vai querer sair, né? Aí, o jeito é tentar passar a acetona. Ó. O máximo que você puder tirar, você tira, tá, gente? Tá saindo tudo. Aí, agora, a gente vai usar o palitinho com algodão e acetona pra tirar... Tentar tirar esses borronzinhos, assim. E o que não sair, a gente vai passar água. Bom, gente, ó. Já tirei os borradinhos com a acetona. Saiu um pouquinho. O que eu vou fazer? Vou molhar meus dedinhos na água de novo, olha. Molhar meus dedinhos. Olha a pontinha. Olha como a água tá, gente. Cheio de glitter. Olha, olha aqui. Aí, eu vou pegar e vou passar nesses ladinhos aqui que não saiu, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu passo a água... Nesse lado. Pego o paninho... E dou uma passadinha nele, ó. Só onde tá pra também tirar o excesso do glitter, né? E esses glitters aqui, ó, que não saírem, assim... Vão sair depois, tá? Então, gente, o importante é tirar antes de passar a base. Porque depois que você passa a base, ou então o extra brilho, fica tudo mais difícil. Porque ele não vai sair tão fácil. Ele vai grudar na cutícula, dos lados da unha. Vai ficar péssimo. Então, ó. Ficou assim. E agora, eu vou pro extra brilho. Vou passar o extra brilho pra finalizar. Ó, tô passando o extra brilho. Normal, gente. Passem normal, sem medo de ser feliz. E olha só. Gente, ele não... Ele não mancha de glitter, tá vendo? Porque a gente pressionou ele. Então, nenhum fica de fora. Olha só que demais. Nenhum cai. Muito bom. Aí, é só esperar secar. E as famílias vão estar, assim, prontas, lindas e velas pra você poder sair por aí. Balada, festejar, Natal, Ano Novo. E todas as datas comemorativas que você quiser. Ou até mesmo pro dia a dia.